Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu, again, de novo aqui com a nossa super especialista de vistos australianos. E neste vídeo de hoje, Tuliane vai contar um pouquinho, porque, gente, é o seguinte, o brasileiro, ele, né, ele encontra, claro, Tuliane, vamos falar a verdade aqui, o intercâmbio como a porta de saída do Brasil. Sim, fato. Exatamente. Fato, fato, fato. E aí, a dúvida agora, né, que fica, tá bom, Juliana, tô investindo uma grana, tô comprando um curso de inglês, vou melhorar meu inglês ou vou aprender do zero, mas eu não quero voltar para o Brasil. Na Austrália, é possível, né, que eu consiga lá o meu lugar ao sol, minha documentação permanente? Como seria, né, gente, essa possibilidade? Para você já sair daí do Brasil ciente no que você está investindo e para onde você está indo. Mas antes de começar, eu queria agradecer Tuliane, especialista em educação internacional, mais de 15 anos de experiência nessa área, 8 anos morando, ela está agora, neste momento, na Austrália, na cidade de Gold Coast, são provavelmente sete e pouco da noite, aí, oito da noite já? Que horas são? Oito e quinze agora. Oito e quinze da noite, ela parou aqui para contar um pouquinho para a gente sobre, né, essas possibilidades. Eu queria te agradecer, Tully, e conta para a gente quem é você na fila da imigração. Na fila da imigração, ainda ninguém, mas já fui, gente, já fui aquela pessoa que fiquei lá esperando, com o meu paportezinho ali, ó, entrando, aquela fila gigante. Mas, graças a Deus, isso não me pertence mais. Hoje eu tenho orgulho de dizer que sou uma cidadã australiana com muito esforço, isso só prova que é possível para qualquer pessoa, tá? É só você vir com determinação, com vontade e saber que vai ser para ralar. Mas tudo é possível. Então, me apresentando, eu sou Tuliane, eu moro na Austrália há oito anos, mas tenho experiência no mercado de educação internacional por quinze anos. Trabalhei em agências de educação, agências de imigração, trabalho atualmente numa agência de imigração. Trabalhei já em instituições de ensino, escolas de inglês, escolas de vete, faculdades, escolas de hard education e, recentemente, me formei em direito de imigração. Então, estou no caminho para pegar minha registração e tornar agência de imigração. Então, estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento referente a possíveis, até foi isso como a gente chama, né? Possíveis caminhos de imigração, tá? Ficando bem claro que, gente, eu não sou agente de imigração, porém, tenho bastante experiência, então vou compartilhar com vocês sobre a minha vivência, o que eu adquiri, o que eu conheci, o que eu estou aprendendo ainda dentro da Austrália, que pode trazer uma luz, pelo menos, e um conhecimento para vocês, para se guiarem antes de sair e embarcarem nessa aventura maravilhosa, que é estar na Austrália. Perfeito, Tuli. Então, vamos lá. Digamos que cheguei lá na Vital Intercâmbios, na agência, tem um inglês intermediário, até tem um inglês melhor, assim, tem um inglês para Upper Intermediate e, provavelmente, digamos assim, né, poderia aplicar até para um inglês e um VET, poderia, mas aí, como eu estou no Brasil, a comprovação financeira vai ser maior, vai ser mais puxada, então vou fechar aqui seis meses de inglês e aí, quando eu chegar na Austrália, eu quero ver quais são as minhas opções e aí, quando eu chegar na Austrália, o office da Vital em Gold Coast vai me ajudar a ir para uma área específica, vamos falar um pouquinho sobre a área específica e como seria esse caminho aí, que áreas são essas, o que seria critical skills, quais as possibilidades após chegar na Austrália? Tá, então vamos pelo começo, gente. Eu acho que é importante a gente mencionar de que inglês é fundamental, nem para arrumar marido você consegue ou esposa, você não precisa de inglês, mas você vai precisar também, tá? Vamos deixar isso bem. Até para trocar a brusinha, trocar a brusinha que você comprou precisa. Até para trocar a brusinha, então assim, amor é muito bom, é a linguagem do amor, mas a linguagem, a comunicação em inglês, ela é fundamental, então o inglês é primordial, tá? Então eu acho que o focar no inglês, ele é essencial, porque isso vai depender de para qualquer área que você for estudar depois, você vai precisar do inglês. Então, obviamente, que normalmente os estudantes, quando eles vêm, eles começam com o inglês, que é importante, eu acho que é importante lembrar, inclusive, que muitas vezes as pessoas que acham que falam inglês, chegam aqui e descobrem que não acham, não falam. Então, não, porque eu tenho um advanced English. Cool, let's see how it is. Porque uma hora que a gente... E isso aconteceu comigo, tá? Falando por experiência próspera. Ser fluente no Brasil é uma coisa, meu amor, encontrar com um gringo na Paulista, uma vez por ano, é uma coisa, entendeu? E o gringo ainda está super interessado em falar com você, porque ele está no Brasil, então não sei o que acontece com o sotaque deles quando eles estão no Brasil, que eles falam praticamente... Pra tudo. Banhol. Exatamente. Exatamente. Mas a gente se depara com uma realidade aqui que a gente acha que é uma coisa que não é. Então, assim, eu vou recomendar sempre vir com pelo menos, por mais que você ache que tenha inglês, vir com pelo menos uns três meses de inglês, quatro meses de inglês, seis meses é super cool, tá? Eu acho que é essencial, é super importante. Porém, depois do inglês, obviamente que você existe em outros cursos dentro da Austrália que te dão o PEFE, que é justamente o caminho para uma futura imigração. Então, normalmente, qual que é o custo-benefício que normalmente a gente chama? Aqui na Austrália, eu acho que é importante também mencionar um pouquinho como que funciona o sistema de educação da Austrália. Diferente do Brasil, por exemplo, a gente sai da escola, do ensino fundamental, e a gente vai direto para a faculdade. Aqui na Austrália, não necessariamente. Gente, aqui na Austrália, existem os cursos VETs, que a gente chama, que são os cursos técnicos, que tem uma duração em média de seis meses a um ano, sometimes um ano e meio, sometimes dois anos. Esses cursos VETs, os cursos técnicos, eles são cursos de especialização que vão te colocar no mercado de trabalho e que tem um custo mais baixo. Então, o custo-benefício dele é muito legal, porque ele te coloca no mercado de trabalho, ele pode te trazer uma carreira pagando mais barato do que se você entrasse dentro de uma faculdade direto. Os próprios australianos fazem isso, tá, gente? Eles também fazem isso. Porque, às vezes, muitas vezes, mesmo eles querendo ir para uma faculdade, o fato de eles terem feito um diploma de business, por exemplo, eles podem usar as matérias que eles estudaram dentro do diploma para entrar dentro da faculdade. Então, eles eliminam um ano, pelo menos, de curso, deixando a faculdade mais curta e mais barata. Então, não deixa de ser uma porta de entrada. Ou seja, trazendo essa situação, eu acho que deixa bem claro de que existem várias formas de pathway, tá? E aqui na Austrália, a gente realmente está com, principalmente depois de Covid, está com o mercado extremamente aberto para pessoas bem qualificadas e com qualificação. Então, nesse caso, o fato de você vir com o visto de estudante, ele não deixa de ser uma porta de entrada bacana, uma vez que você seja um estudante genuíno que venha realmente para estudar e se qualificar, tá? Por quê? Porque, a partir daí, o fato de você estudar dentro da Austrália, ele te ajuda no processo de migração depois. Seja ele, se você for para um sponsor, que é um visto de trabalho sendo vinculado a uma empresa, seja ele pelo Skills Visa, que é um visto que você consegue em residência permanente, porém, de acordo com suas próprias experiências e suas qualificações, o que não depende de um empregador, por exemplo. Então, o estudar e se qualificar é muito legal. Um dos cursos bem populares, uma das áreas bem populares, principalmente, aí só acaba sendo para homem e para mulher, mas, normalmente, ele é mais comum para homem. É os cursos trade, que a gente chama, que são esses cursos manuais. Então, dentro de mecânica, de carpintaria, de encanamento, de eletricidade, marceneiro, são, assim, cursos maravilhosos, porque ele te cria um processo de pathway muito fácil e é uma área altíssima em demanda na Austrália. Eles precisam de mão de obra nesse sentido. E vou te falar, gente, não é como no Brasil, não. Aqui é extremamente bem reconhecido. Você faz muito dinheiro trabalhando dentro dessas áreas. Muito mais dinheiro que gente sentada atrás do computador trabalhando em office, que é uma grande ilusão. Você chega aqui, ah, meu sonho é trabalhar em office. Pode até ir, mas você vai ganhar menos. Não é boa. Tem tantos, um exemplo, né? Tem tantos irlandeses que moram na Austrália e são exatamente destas áreas e são super bem-sucedidos. Eu mesmo já fiz vícios de irlandeses. Eu já fiz vários vícios de irlandeses que vieram como work and holiday visa inicialmente, mas chegaram aqui, se depararam com esse país maravilhoso, quiseram ficar, e o pé não acaba que é o vício de estudante. E aí aplica para o vício de estudante para estudar mecânica, carpentry, que a gente chama, electrical, air conditioning, painting, tiling, todo tipo de cursos trade, eles são muito bem reconhecidos e têm um caminho de pathway. E de cookery também, né? Para chefes, existe uma demanda gigante para chefes de cozinha, né? Gente, porque o país Austrália é um país totalmente turístico, né? É extremamente turístico. Então aqui, aonde você vai, tem muitos restaurantes, muitos cafés. Aqui tem uma tradição muito grande de café, as pessoas saírem para tomar café, que serve breakfast, né? Que são menus de breakfast. Brunch, brunch, né? Brunch, exatamente. Que uma delícia. Então assim, a demanda para a área de hospitality, que a gente chama, que é o que inclui o cookery, né? Que é o chefe, é altíssima. E assim, é em toda a Austrália. Não depende, se você for para a cidade mais pequenininha, do norte, você vai arrumar um trabalho. E você vai conseguir ou o Skills Visa ou um Sponsor. Então, o Cookery é um curso bem legal que você pode se qualificar e estudar para conseguir um pathway. E um exemplo, Tuli, digamos que eu sou um cara de TI também no Brasil, e aí já tenho faculdade, já tenho até uma pós, né? E aí chego na Austrália, faço meu inglês, depois posso fazer um vet nessa área também. Nada impede de conseguir um visto de trabalho também, correr super atrás e conseguir um visto de trabalho, um Sponsor, correto? Corretíssimo. Não, corretíssimo. Assim, aí que tá. Por isso que é super importante, gente, antes de vocês decidirem vir para a Austrália, ou melhor, no processo de decisão de vir para a Austrália, é extremamente importante você primeiro pensar e entender, tá, o que que é, qual é que são os meus objetivos? Obviamente que tem aquela pessoa que fala, ah, eu quero passar seis meses na Austrália e ver qual é que é. Ok, mas se você já tem a intenção de vir para a Austrália, eu acho bem importante você se preparar antes, para você ver quais são as suas, quais as suas possibilidades, baseado na graduação, na experiência de trabalho que você já tem, ou muitas vezes a pessoa quer simplesmente mudar de área, eu vejo essa minha oportunidade de começar. Eu quero... Sai, digamos que não rolou um Sponsor durante, né, você tá lá um ano e meio, não rolou um Sponsor na sua área de TI, ou você é um dentista, ou você é um advogado, né, mas você tá com a mente aberta e aí você fala, não, independente do que, se eu vou continuar na minha área, ou se eu, não, eu amo cozinhar, cozinho para os meus amigos na minha casa, vou fazer um curso de, vou virar chefe e mudo de área. Exatamente, nada impede, né? Então, obviamente, que fazer essa consultoria antes para entender o teu perfil e ver as suas possibilidades é muito importante, porque você aumenta o teu leque de possibilidades. Então, de repente, ah, eu sou feliz dentro da minha profissão e eu quero tentar, mas quão difícil ele é, quanto tempo ele vai me levar, será que, de repente, eu mudar para uma área que eu também goste, talvez o meu processo não seja mais fácil, ou mais rápido? fácil nada é na vida, né? Mas, assim, pode ser mais rápido, pode ser menos complicado, digamos. Então, assim, é importante a gente fazer essa análise do perfil, conhecer o background, fazer esse tipo de consultoria para a gente entender o que você está buscando e quais são os seus objetivos e quais caminhos você pode seguir. Porque tem milhares de possibilidades, gente. Tem muito curso que a gente nem imagina que existe na nossa área. existe e que dá visto de estudante. É só realmente uma questão de a gente tentar analisar, entender o perfil de cada um, o que cada um está buscando e encontrar o melhor curso e o melhor programa. E também tem perfis de estudantes que vai para a Austrália e precisa regressar depois de cinco anos, né, Tully? Porque realmente não conseguiu entrar na área, porque realmente não conseguiu ou fez um caminho através de um critical skills e aí o governo mudou no meio do caminho as regras e aí já estava muito perto. Isso acontece também, né, gente? Então, assim, nós realmente ficamos dependentes da imigração e das decisões deles. Gente, para vocês terem uma ideia, as leis, as legislations que a gente chama, né, que a gente chama dentro da área de imigração é a única na Austrália que pode ser mudada do dia para a noite, literalmente, tá? Normalmente aí no Brasil, por exemplo, para ter uma nova legislação, uma nova lei, precisa passar para o parlamento, aprovação, leva anos até ser aprovada e alguma coisa mudar. Aqui no Brasil também é assim, porém, não para a imigração. A imigração é o laboratório do dia para a noite, literalmente. Então, assim, infelizmente, não tem como ninguém garantir nada. Você pode ir no melhor agente de imigração do mundo, ele nunca vai te garantir nada porque, infelizmente, é dessa maneira que funciona a imigração. Obviamente, é que a gente trabalha com possibilidades, a gente trabalha com histórico. Então, se a gente olhar o histórico do processo imigratório na Austrália, como que tem funcionado, o que tem mudado e o que não tem mudado. Baseado nisso, a gente consegue ter um prediction sobre o que pode vir a acontecer e aí fazer um planejamento sobre isso. Um novo planejamento, né? Exatamente. Que pode, ele pode se mutar ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, desde a metade desse ano, a Austrália instalou, desde o começo do Covid, desde o começo desse ano, não lembro agora, existe essa regra de que estudante pode trabalhar 40 horas por semana. Não tem horas limitadas. Teoricamente, essa lei, ela está estipulada que continue até dia 30 de junho de 2023. 2023. Agora, qual garantia que a gente tem de que isso realmente vai deixar de existir nessa data? Nenhuma. Isso vai depender do quê? De muita coisa. Vai depender do tanto de gente que entrou na Austrália, qual que é a demanda que eles estão de profissionais ainda, quantos estudantes tem, vai depender de muita coisa. Então, pode ser que continue. Então, muita coisa pode mudar e muita coisa, atualmente, o que eu posso dizer é que está muito favorecido. Está muito bom, é um excelente momento. É o momento. Até, né, quem vai embarcar agora vai ter aí, janeiro, vai ter seis meses para juntar uma grana, juntar a grana da renovação, do vete, do visto, de tudo. Então, essa é uma hora super propícia e também vai poder viajar para Bali, para Tailândia sem dificuldade financeira nenhuma. A gente vai para Bali aqui para passar final de semana, né? Coisa muito chata. Tailândia. Vou ali fazer um snorkeling na praia do Leonardo DiCaprio, entendeu? Mais ou menos assim. Amo, amo. Tuli, muito obrigada pela sua participação. Gente, o mais legal de tudo é que se você tem aí, né, esse projeto de ir para a Austrália e quer bater um papo antes com a Tuliane, é só agendar um horário com ela. O time da Vital pode agendar para vocês e ela dá essa consultoria aí de análise de perfil e tudo mais. E a gente está super bem amparados aqui nessa análise de visto para vocês. E eu desejo muito sucesso na jornada de cada um de vocês. a jornada só começa aqui porque o brasileiro tem o direito, sim, de descobrir o mundo, de trabalhar fora, de melhorar esse currículo aí, de ter um currículo fodástico porque nós somos melhores, né? E somos muito valorizados também. Gente, a gente é. A gente é muito bom. A gente vê que os australianos amam trabalhar com os brasileiros porque a gente é bom. A gente trabalha. A gente trabalha. A gente é ponta firme, responsável, comprometido. Feliz, trabalha sorridente de bom humor, entendeu? Limpa como ninguém. A gente usa a candida, entendeu? Fica passando aquele pano encebado com os balcões tudo brilhoso, cheio de sebo. Dá para escrever o nome. A gente é fora da caixinha, sabe? A gente pensa fora, out of the box. Então, assim, é legal. Se você está afim de vir trabalhar e conquistar o seu espaço, tem todas as oportunidades do mundo porque eles gostam de brasileiros para trabalhar. Então, é só realmente ter um bom planejamento, se organizar e que a Austrália está de portas abertas. Beijo. Bom descanso para você. Boa noite. E até o próximo vídeo. Deixa aqui os comentários. Volta a Tuliane. Volta a Tuliane. Volta a Tuliane. Beijo, gente. Volta. E até o próximo vídeo.